Olá pessoal, a receita de hoje é um arroz de barranco. Ele é preparado em camadas. Primeiro você frite o alho. Eu utilizei banho de porco, mas vocês podem estar utilizando qualquer gordura da preferência de vocês. Refogue 500 gramas de carne seca já cozida. Ajeite a carne seca no fundo da panela. Na sequência, coloque uma camada de cebola fatiada e sempre ajeitando na panela. Pimenta de cheiro a gosto. Outra camada de grão de bico já cozido. Eu coloquei pimentão vermelho fatiado e cebolinha. Vocês também podem colocar salsinha se preferirem. Adicione uma camada de couve cortada grosseiramente. Finalize com uma xícara e meia de arroz espalhando e cobrindo toda a couve. Cubra o arroz com água quente, utilizando uma escumadeira para não abrir buracos no arroz. Para salgar o arroz, dissolva o sal na água ou utilize um pouco da água do cozimento da carne seca. Não tampe a panela e cozinhe lentamente em fogo baixo. Tampe a panela quando a água do arroz baixar. Caso precisar de um pouco mais de água, adicione. Quando o arroz ficar pronto, dê uma pressionadinha delicadamente e cubra com queijo. É importante agora tampar a panela e em seguida embrulhar a mesma em um pano de cozinha. Deixe descansar por pelo menos 30 minutos, para que todos os grãos do arroz cozinhem por igual, facilitando na hora de desenformar e evitando que o arroz desbarranque por completo. Agora vamos ver como ficou. Uma dica é passar uma faca ou espátula nas laterais como se fosse desenformar um bolo. Agora chegou o grande momento. Use de preferência uma forma reta. Agora dá uma certa ansiedade. Vamos lá. Perfeito. Já está desbarrancando aos poucos. É assim mesmo. Se não desbarrancar, damos uma forcinha. Eu fiz com carne seca. Porém, vocês podem utilizar qualquer tipo de carne e outros ingredientes. Enfim, adaptem a receita da maneira que vocês quiserem. O importante é ser feliz. Obrigada a todos. Anotações de culinária fica por aqui. Até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí Tchau.